FNPE e Petrobras discutem novo plano de cargos, carreiras e salários com participação ativa da categoria. A EPET-BA iniciativa da FNPE pede a participação na pesquisa aos petroleiros baianos. Desde agosto, a Federação Nacional dos Petroleiros, FNPE, e seus sindicatos têm discutido o novo plano de cargos, carreiras e salários, PCCS, com a Petrobras, com foco na participação ativa e na transparência em todas as etapas da negociação. Durante as discussões, o RH da Petrobras apresentou dados detalhados sobre o atual plano de cargos e as condições da empresa, além de definir uma agenda para apresentação de informações relacionadas às subsidiárias, como a Transpetro e outras empresas do sistema. Essas negociações tiveram início na gestão do presidente Jean-Paul Prats, quando a FNPE apresentou uma carta de intenções questionando o plano de cargos e salários vigente. Isso levou à formação de um grupo de trabalho, GT, que analisou todas as inconsistências e legalidades e irregularidades do plano atual, conhecido como PCR, que está sendo contestado judicialmente por sua inconstitucionalidade. Para que o novo PCCS atenda às expectativas e necessidades da categoria, é essencial que critérios claros sejam estabelecidos, a comunicação seja eficiente e as percepções dos trabalhadores sejam consideradas durante todo o processo de implementação. A FNPE quer ouvir sua opinião para a construção deste novo plano que promova melhores condições de trabalho e reconhecimento justo a toda a força de trabalho. Participe da pesquisa até às 23h59 do dia 7 de outubro. Posteriormente, todas as contribuições serão sistematizadas e apresentadas ao RH da Petrobras para que possamos construir juntos um plano mais justo e eficiente para todos. Além de garantir a participação ativa dos trabalhadores nas negociações do novo plano de cargos, carreiras e salários, PCCS, a FNPE ressalta a importância de uma ampla mobilização da categoria para que as reivindicações sejam realmente atendidas. É fundamental que todos os petroleiros e petroleiras acompanhem de perto cada etapa desse processo, uma vez que o PCCS impactará diretamente as condições de trabalho, oportunidades de crescimento e a valorização profissional de toda a força de trabalho do sistema Petrobras. O atual plano de cargos e salários, o PCR, foi amplamente questionado pelo Grupo de Trabalho, GT, devido a diversas irregularidades identificadas. Dentre as inconsistências apontadas estão problemas como a falta de transparência nos critérios de promoção e progressão de carreira, o que gera desigualdades e incertezas entre os empregados. Por isso, a revisão e elaboração de um novo plano são urgentes, visando corrigir esses problemas e estabelecer uma estrutura que contemple o desenvolvimento profissional de forma justa e meritocrática. A FNP e seus sindicatos entendem que a construção de um PCCS sólido e eficiente depende da colaboração e do engajamento de todos. A pesquisa que está sendo conduzida é uma oportunidade para que cada trabalhador possa manifestar suas expectativas, demandas e sugestões sobre o novo plano. É através dessa participação ativa que a FNP conseguirá apresentar propostas que reflitam as reais necessidades da categoria e pressionar a Petrobras a implementar um plano que traga avanços concretos em termos de carreira, reconhecimento e remuneração. Além disso, a FNP se compromete a continuar dialogando com a Petrobras e suas subsidiárias, como a Transpetro, para garantir que o novo PCCS atenda às especificidades de cada segmento da empresa. A busca por uma negociação transparente baseada no respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras é um compromisso inegociável da FNP, que seguirá lutando para que a força de trabalho da Petrobras seja valorizada e respeitada. Não perca a chance de contribuir para essa construção coletiva. A FNP conta com a participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras para que, juntos, possamos alcançar um plano de cargos, carreiras e salários que reflitam os anseios da categoria e garantam um futuro mais justo para todos. Participe da pesquisa até o dia 7 de outubro e ajude a construir um novo capítulo na história dos petroleiros. Fonte, Sindipetro Litoral Paulista